Salve, salve, meus queridos e minhas queridas! Prova CESAL Alagoas, edital aberto, as inscrições, ainda tem muito tempo aí para terminar as inscrições, nós vamos analisar bem rapidamente esse edital, um edital razoavelmente bom, por quê? Porque a banca é uma banca que nós já conhecemos, Banca CESP, a prova vai ser lá em setembro ainda, ainda falta muita coisa, de fato, para esse concurso acontecer, tem pouco conteúdo, a remuneração não é uma remuneração muito alta, dois mil e poucos reais, mas o conselho de vocês está no pé para aumentar essa remuneração e aí eu já deixo a dica aqui, se você não fizer a sua inscrição, se lá no futuro essa remuneração aumentar, você está fora do certame, então minha dica, principalmente para quem mora no estado do Alagoas, quero que você faça a inscrição assumindo o risco de que talvez essa remuneração aumente ou não, combinado? Não é uma remuneração alta, não vou mentir para vocês, mas existe a chance dela aumentar, várias categorias estão se mobilizando para isso, mas vamos dar uma olhadinha aqui, então, nos principais pontos desse edital, Banca CESP barra SEBRASP, nós temos 10 vagas para a área da psicologia, o que é uma quantidade razoavelmente boa, as inscrições vão até o dia 23 de julho desse ano, perfeito? Aproveitem, Liga Portuguesa, Ética, Legislação Estadual, Legislação Aplicada ao SUS e 70 questões de psicologia, é muita coisa, mas nós conhecemos bastante essa banca. Lembrando, prova dia 12 de setembro, dá para começar a estudar agora e o ideal é que você inicie logo seus estudos, nós já temos muitas aulas lançadas, mais da metade do nosso curso já está lançado, tá certo? E, claro, tem grupo no WhatsApp, tem acompanhamento com os professores, eu e a professora Gabi Beccali estamos no curso de saúde junto com vocês. Maravilha? Qualquer dúvida, entre em contato com o Batman, essa aqui foi a análise do edital da CESAL Alagoas, cheio de dicas e orientações. Tchau!